Fala pessoal, olha só, Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui, a equipe acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo meu amigo, é isso aqui, pessoal venham fazer parte da família e da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves nós estamos ansiosamente esperando por vocês, vai reforçar nossa equipe, a cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro É isso aí, pessoal, então olha só, nós teremos também aqui, né, o Gleitos no dia antes da prova nós vamos realizar um aulão beneficente se a galera quiser participar, são vagas ilimitadas, é só entrar em contato aí para você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves e a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também Eu pedi para o pessoal também seguir a página em GCM Ações e ver o pessoal em portas ocorrências da nossa cidade Muito bom! Então assim, fica ligado, vamos lá pessoal, rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves Volte aí no canal, tem várias aulas para Neves, você pode escrever aí na lupinha, ó, Ribeirão das Neves Pagar R$30,00 e para você fazer a inscrição, são vagas limitadas, você chama no WhatsApp aí na descrição abaixo Beleza? Vamos trazer para vocês aqui, essa super dica de raciocínio lógico para a Guarda Municipal de Neves Você que ainda quer estudar com o nosso curso, né, nós temos assinatura mensal Você pode chamar no WhatsApp também, ah, eu quero o curso completo para Ribeirão das Neves aí Vou pagar por apenas um mês, então tem um preço diferenciado para você que quer estudar aí Com o nosso completo, preparatório completo para Ribeirão das Neves Pode chamar no WhatsApp na descrição abaixo, né, para você estar estudando com o curso Que tem todas as leis municipais, a parte de raciocínio lógico, né, de atualidade, geografia do município Então é um curso redondinho para ajudar você aí nessa reta final Legal, estamos ainda no dia 15, né, você se dedicando aí até o final Dá para você se preparar bem para essa prova ainda, buscar várias questões Não tivemos muitos inscritos para esse concurso, né, para essas vagas aí Então é uma oportunidade única de você buscar uma estabilidade, uma mudança de vida aí Nesse excelente concurso, beleza? Então vamos lá então, trazendo para vocês aqui a super dica de raciocínio lógico Para a Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, beleza? Está aí para vocês na tela o nosso, nossa super dica Lembrando que nós vamos bater em cima desse conteúdo programático, né, gente? Raciocínio lógico são cinco questões Ah, pessoal, está trazendo questões fáceis, né, mas são cinco questões para você gabaritar Se a gente pegar as últimas provas aí da IBGP, né, a gente pode ver que são questões para gabaritar Não é isso? Então, questões top de linha aí para ajudar vocês nessa nossa preparação Então fique ligadaço aí para você estar se preparando para esse concurso, beleza? Então vamos lá então, já trazendo para vocês aqui essa nossa preparação, né, hoje o tópico que nós vamos trazer São aqueles tópicos que são bem cobrados, né, foram cobrados nas últimas provas de guarda aí Nas últimas provas de IBGP, não nessas provas agora, né, que vieram questões, sim, totalmente fáceis, né Mas eu tenho certeza que Neves, Nova Lima vai dar uma apertada na IBFCI porque a concorrência é muito maior Beleza? Da IBGP, né, a concorrência é muito maior Então qual é o assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje? É aquela parte de negação de proposições categóricas Você precisa aprender a negar proposições categóricas E eu tenho um macete muito top para você anotar, né, e levar isso para a sua prova Se vier uma questãozinha disso aqui, uma questãozinha disso aqui lá, você vai ter condições de responder tranquilamente O que são proposições categóricas? São aquelas proposições que aparecem ali os quantificadores Ah, professor, quais são esses quantificadores? São esses aqui, ó Esses três quantificadores aqui, ó O todo, quantificador todo, beleza? O quantificador algum e o quantificador nenhum Se a proposição aparecer escrita com esses quantificadores, você precisa aprender a negar elas E eu já até coloquei uma coisa importante aqui, ó Lembrando que o algum, ele está dentro aqui, dentro desse EAP O que é esse EAP? É A P, né, só para você já fixar isso aqui Quem é aluno meu aí dentro do curso online sabe disso, né Esse E de existe um O A de algum E o P de pelo menos um Beleza? Pelo menos um Ah, professor, mas Então quer dizer que o algum está dentro aqui do EAP? Sim Então quando eu falar com vocês Negação do algum Também vai ser a negação do existe um E do pelo menos um É negação do EAP, tá? Então vamos lá Quando aparecem as proposições escritas com todo Com algum existe um, pelo menos um Ou com nenhum, eu vou trazer para vocês aqui o macete show de bola Para você anotar e levar para a sua prova lá no dia 9 de junho Porque é um assunto que pode vir cobrando na sua prova aí Beleza? Então vou trazer para vocês aqui, né, já o primeiro bizu que o professor Dennis sempre traz nas suas aulas Então bizu top de linha do método DR para vocês aqui Quando eu falo da negação do todo Professor, como que eu faço para negar a proposição que está escrito com todo? Então você vai lembrar Negação do todo é esse bizu aqui, ó É o EAP, mas não Ah, que miséria é essa, pessoal EAP é o que mesmo? É o existe um O algum E o pelo menos um Mais negando, tá? Pelo menos um Mais negando Lembre disso, tá? Existe um, algum, pelo menos um, mais negando Aí vem o exemplo, ó Todo aluno do vale o concurso é estudioso, não é isso? Amém, né? É? Todo mundo é estudioso? Aham, sei como é que é Mas vamos lá Então o que você tem que lembrar? Você nunca nega o todo com todo de novo? Você nunca nega o todo com nenhum? Você vai negar o todo com EAP, mas não Esse aqui é o bizu da aprovação Negação do todo EAP, mas não Bizu da aprovação Então, voltando no exemplo Todo aluno do vale o concurso é estudioso Então, para negar o todo Eu posso trocar o todo pelo existe um Pelo algum Pelo menos um Mas é só trocar, não Eu tenho que negar o restante da frase Então, como ficaria a negação de todo aluno do vale o concurso é estudioso? Existe um aluno do vale o concurso Que não é estudioso Algum aluno do vale o concurso não é estudioso E pelo menos um aluno do vale o concurso não é estudioso Então, é o EAP, mas não Fechou? Existe um, algum, pelo menos um Mas negando Então, negação do todo EAP, mas não Bizu da aprovação Show? Top de linha? A negação do todo É o quantificador mais cobrado em prova Por todas as bancas Beleza? Então, você lembra Nunca nego todo com todo de novo Eu nunca nego todo com nenhum Eu nego todo com EAP Mas não É EAP, mas negando Esse não aí é de negar Porque se tivesse um não na proposição Você teria que tirar ele, né? Se a proposição fosse assim, por exemplo Todo aluno do vale o concurso não é estudioso Para negar, eu trocaria por Existe um, algum, pelo menos um Tiraria o não Tem que lembrar disso Eu já falei disso na aula de negação Para vocês aí Aqui no canal do YouTube Você pode filtrar aí Ribeirão das Negras Você vai achar várias dicas nossas Outra coisa, gente Eu lancei o resumo De todo esse conteúdo de raciocínio lógico De Ribeirão das Neves Em PDF Com inúmeras questões Para vocês estarem Questões da IBGP Então chama lá no meu Instagram, né? Vou deixar aqui o Instagram Professor Dene Dene M Rocha Beleza? Para você está baixando o resumo aí Arroba Arroba Dene M Rocha Beleza? Chama lá Ah, professor Eu quero o resumo aí Para o conteúdo de Ribeirão das Neves Vou mandar para você o link Todo o conteúdo resumido em PDF Muitas questões Direcionadas aí nessa reta final Para você gabaritar Essas sim questões de raciocínio lógico Fechou? Então vamos lá Continuando aqui Então eu já falei para vocês Da negação do todo Agora nós vamos na negação Do algum Que é o outro quantificador Aí a negação do algum É esse neto não aqui Pessoal, mas que miséria de neto não é essa? É para você fixar mesmo O NE aqui É de nenhum Beleza? Nenhum E esse to não aqui É de todo Mas não É para fixar Então eu nego O algum Com nenhum Ou nego O algum Com todo Mas negando Então olha o exemplo aqui Algum guarda municipal Agressivo E sabe que isso é mentira Não existe guarda municipal Agressivo Mas vamos lá Você que vai fazer A prova em Ribeirão das Neves Conhece aí o Capital Maromba Que é o nosso parceiro Que está dando uns apoio Para a gente aí Nesse super evento Que a gente vai fazer em Ribeirão das Neves Vai estar conosco lá em Ribeirão das Neves Na nossa super revisão Abraço aí para o Capital Maromba Que é guarda municipal Ribeirão das Neves O braço do homem E ele não é agressivo Não é isso? Lutador O cara é excepcional Mas não é um cara agressivo Não tem guarda municipal agressiva Mas só para a gente pegar Título de exemplo aqui Olha só Algum guarda municipal agressivo Então para a gente negar o algum Tem duas formas Eu simplesmente troco pelo nenhum Troco pelo nenhum Não mexe mais nada na estrutura da frase Então ó Nenhum guarda municipal agressivo Pronto Negou Agora se eu trocar pelo todo Aí eu tenho que negar o restante Então todo guarda municipal Não é agressivo Então negação do algum É o nenhum Ou o todo Mas não Beleza? Negação do algum É o nenhum Ou o todo Mas não Um dos dois Eu simplesmente troco o algum Pelo nenhum Se eu trocar o algum Pelo todo Se a questão estiver trocando O algum pelo todo Ela tem que negar o restante da frase Não é só trocar também não Beleza? Se for com o nenhum É só trocar Agora se for com o todo Tem que negar o restante da frase Fechou? Beleza E para finalizarmos Falta a negação do último Quantificador Que é o nenhum Qual que é a negação do nenhum, professor? É simplesmente o EAP Então para eu negar o nenhum Nenhum aluno do Vale do Concurso Reprova em raciocínio lógico E não reprova, gente Quem é nosso aluno aqui Quem estuda conosco Sabe que raciocínio lógico é bizurado É para direcionar você Para gabaritar essa bagaça na sua prova Então a negação do nenhum É simplesmente o EAP Eu troco o nenhum Pelo existe um Algum pelo menos um Eu só troco Não nego mais nada na frase Eu só troco o quantificador Então como ficaria a resposta? Nenhum aluno do Vale do Concurso Reprova em RLM Existe um aluno do Vale do Concurso Que reprova em RLM Algum aluno do Vale do Concurso Reprova em RLM Pelo menos um aluno do Vale do Concurso Reprova em RLM Eu só troquei o quantificador Nenhum Pelos Existe um Algum Pelo menos um Lembre disso Então recapitulando com vocês aqui Negação do todo É EAP Mas não Negação do algum É o neto não E negação do nenhum É o EAP Anota essa miséria aí Que pode pintar uma questão disso aí Na sua prova de neves E quem não estudou isso Vai errar a questão Você que é meu aluno aqui no canal Você que é meu aluno dentro do curso online Você que vai baixar aí o nosso resumão Reta final Chamando o professor dele no Instagram lá Tem o nosso pacote de simulagem Pra essa reta final aí Você pode estar adquirindo aqui embaixo Também no link E a super vaga para a nossa revisão de véspera Todas as pessoas vão estar passando a super revisão Nessa reta final em Ribeirão das Neves Nós contamos com a presença de vocês lá Nessa super ação solidária É uma ação beneficente Nós vamos estar levando conteúdo pra vocês E vocês vão estar ajudando ali também Uma instituição de caridade Ali dentro da cidade de Ribeirão das Neves Então vamos pras questões Questões de BGP Pra vocês estarem junto comigo aqui A primeira questão na tela aí Olha o que que falou É correto afirmar que a negação da proposição Olha só Todas as flores são brancas Então questão de BGP Você que tá aí acompanhando Já quiser mandar o gabarito Rapidinho Quem tá bisurado sabe disso Todas as flores são brancas Então o professor dele falou Que pra eu negar o todo Ou todas É o EAP Mas não Fechou? É o bisu da aprovação Então pra eu negar o toda Ó As flores são brancas? Não Tirou o todas aqui Não existe flor branca? Não O toda com toda de novo? Não Todas as flores não são brancas Você concorda comigo? Que quem não estuda Não dá vontade de marcar essa letra C Aqui ó Todas as flores não são brancas? Olha só Isso aqui é pegadinha gente O cara que estuda pouco Acha que a negação é a letra C Sendo que a negação Ao menos uma Pelo menos uma Ou alguma Ao menos uma Pelo menos uma Alguma É a mesma coisa Então Ao menos uma Existe uma Pelo menos uma Flor não é branca Utilizou aqui Uma variação do Existe uma Alguma Pelo menos uma Ao menos uma Flor não é branca Então É você fixar isso aí Que dá pra você acertar a questão Então de cara Eu já trouxe uma questão Pra vocês aqui Mostrando Que como a banca Pode tentar te pegar Beleza? Pode tentar te pegar Nisso aí Né? Você Chegando ali E É Buscando Né? Essa Essa super É É Questão aí Que se vier na sua prova Né gente? Alguns que não estudaram Aqueles que não estudaram Negação de proposição Categória Que a IBGP cobra Pode pintar Ribeirão das Neves Vai errar uma questão dessas De cinco questões Pede uma questão de bobeira Uma questão que te tira Da vaga Uma questão que Te deixa excedente ali Você vai ficar aí Brigando com o prefeito Pra chamar excedente Chamar excedente Sendo que são O limite de vagas Né? Então É você não vacilar mesmo São questões pra você não errar Com o método DR Aqui pra vocês Fechou? Vamos pra próxima? Questão de número dois Vamos lá A dois fala o seguinte pra nós A negação da proposição Todas as flores são vermelhas Olha só A mesma coisa A IBGP É praticamente a mesma coisa Só mudou a cor Da flor Uma é branca A outra é vermelha Por isso que eu falo Gente Tem que exercitar questões da banca Por isso que a gente faz aqui Várias aulas de questões de IBGP Muita gente não assiste Volta aí no canal Assiste As aulas de dicas Questões de IBGP Que nós fizemos aqui pra vocês É fundamental na sua preparação Tá? Isso que vai ser o diferencial Você trabalhar questões da banca Por isso entrar As materiais de tudo quanto é jeito Simulados Resumos Né? Pra ajudar vocês aqui Beleza? Nessa reta final Então ó Todas as flores são vermelhas Ao menos uma flor Não é vermelha A mesma coisa na questão passada Só mudou a cor da flor A letra B tá errada A letra C tá errada A letra D Mais uma vez Olha lá Quem não estudou Pode marcar ela Então o gabarito dessa número 2 É a letra A Fechou? Então é o estilo que a IBGP cobra Por isso que eu falo Exercia de questões da sua banca Por isso que aqui no canal Nós trazemos dicas direcionadas Gratuitas Pra vocês com questões da banca Né? Por isso que você pode Dar um like aí Que não vai chegar um boleto Na sua casa É gratuito Compartilha essa live aí Com seus grupos de estudo Seus amigos É aula de qualidade Pra vocês aqui gente Gratuita No canal do Vale Concurso Nós somos especialistas Em concurso de guarda municipal É o preparatório Que mais aprova Em guarda municipal no Brasil Fechou? Vamos continuar lá Questão de número 3 Olha essa aí A negação da proposição Todo procurador De Tiradentes É advogado É corretamente Expressa por Então qual que é a negação Do todo É a P Mas não Tá aí pra vocês É o bizu da aprovação Eu troco o todo Pelo existe um Algum pelo menos um Eu troco o todo Pelo nenhum Nunca né gente Olha lá Já elimina a letra A Troco o todo Pelo menos um Pode ser O A aqui Esse A com H Né gente É a mesma coisa Do existe né Tá no sentido de existir Pode ser também E o algum também Então pode ser B, C, D Só que eu tenho que trocar E negar Olha a letra B Pelo menos um procurador De Tiradentes Não é advogada lá Trocou pelo pelo menos um E negou É a letra B Pronto Olha a letra C Por que que não é era? Há procurador Advogados que não são Tiradentes Inverteu a frase Ela mexeu na estrutura Da frase Então ali não pode Essa letra C Não pode Porque ela colocou o A Mas inverteu a estrutura Da frase E a letra D Ela só trocou o todo Pelo algum Se tivesse o não Aqui né O não aqui ó Algum procurador Tiradentes Não é advogado Também seria ela Por isso que tá errado A C e A D O seu gabarito aí Letra B de bola Fechou? Top de linha? Bacana? Continuando aqui Vamos lá Questão de número 4 Vamos lá A 4 é a seguinte ó A negação da proposição Toda gestão imobiliária IBGP mais uma vez Precisa regularização cadastral É equivalente a Então qual que é a negação Do todo? É a P Mas não É o bisu da aprovação É o método DR Pra vocês aqui Gente Observe Que todas as questões Do IBGP até agora Só trouxe a negação Do todo Não vê nenhum Com negação do algum Não vê nenhum Com negação do nenhum Se você acha Que é muita coisa Pra você decorar Fixa pelo menos A negação do todo Que é o mais cobrado Em prova Tá Então qual que é a negação Do todo? É a P Mas não Então vamos ver lá Qual que trocou Pelo existe um Algum Pelo menos um De cara A letra B Eu elimino E a letra C também Que eu nunca nego todo Com nenhuma E nem com todo De novo É ou existe alguma Ou existe uma Ou existe uma Mesma coisa Ou alguma Então vamos lá A letra A Existe alguma gestão imobiliária Que não Precisa de regularização cadastral Ok Letra A A letra D Trocou pelo alguma Mas não negou o restante Alguma gestão imobiliária Precisa de regularização cadastral Faltou um não aqui Não precisa É isso? Essa aí que está errada A letra B Por esse A letra D Por esse motivo Então gabarita número 4 Letra A Está aí para vocês Mais uma questão de PGP Continuando Vamos lá Tem muita questão A gente resolver aqui ainda Essa aqui Número 5 Falou assim para nós Um jornal publicou Uma em verdade Uma em verdade E uma manchete E quis se retratar A manchete dizia Todo estudante De concurso público Tem menos de 20 anos No outro dia Foi publicada A negação dessa manchete Essa questão aqui Salve engano Ela é da Guarda Municipal De Uberaba Guarda Municipal De Uberaba Essa questão aqui Então o que falou para nós Negação do todo Mais uma vez Qual que é a negação do todo Todo estudante De concurso público Tem menos de 21 anos É o EAP Mas não Não é isso? É o existe um Algum Mas pelo menos Anota-se aqui lá Para você não esquecer É AP Mas não Está lá Então eu nego todo Com qualquer? Não Eu nego todo Com nenhum? Não Ou eu nego todo Com algum Ou existe É uma das duas Vamos ver a letra C Algum estudante De concurso público Não Tem menos de 20 anos Pronto aí Letra C Olha a letra D O que ela fez Existe estudante Com menos de 20 anos Mas esse não pertence Ao grupo de estudantes Não Ela mexeu na estrutura Da frase Sai fora Isso aqui é pegadinha Então Muito cuidado Para você Não perder Esse tipo de questão Principalmente A negação do todo Que é um assunto Muito cobrado Em prova Está aí para vocês A questão de número 5 Vamos recitar mais algumas aqui Para a gente dar mais uma ênfase Nesse assunto Porque da negação do todo Do algum Do nenhum Também Porque se pintar Alguma outra negação Sem ser do todo Você tem que ficar ligado Então A questão de número 6 Aqui Traz uma questão Para nós desse tipo A negação da proposição Todo guarda civil Metropolitano Eficiente Está corretamente Indicada Na seguinte opção Então Qual que é a negação Do todo Professor É a P Mas não Vamos lá É a P Mas não Então Existe pelo menos Um Existe alguma Mesma coisa O todo O nenhum E nenhum Não nego Já marca a letra A Existe pelo menos Uma Acabou Já marca ela Não tem como negar o todo Com o todo de novo Você não vai negar o todo Com nenhum É o E a P Existe um Algum Pelo menos um Está aí para vocês Número 6 Letra A Certo Número 6 Letra A Continuando Vamos lá Número 7 Está aqui Todo carro de 4 rodas É bonito Olha a negação Assinale a alternativa Que representa Que apresenta Uma negação Dessa afirmação proposta Então Qual que é a negação Dessa afirmação Todo carro tem 4 rodas Você vai anotar a miséria Lá É a P Mas não É o bizu da aprovação Método DR Que eu vi lá na live Que eu vi no curso online Que eu vi lá no resumão dele Eu não posso errar Essa questão não Então você vai lembrar Que a negação No todo É a P Mas não Então elimina a letra A Elimina a letra B Pode ser ou algum Algum ou existe Beleza Só que tem que ser aquela Que eu tenho que negar o restante Olha a letra C Algum carro Não tem 4 rodas E não é bonito Aí vem aquela pegadinha Observe que aqui tem um E Lembra da aula que eu dei aqui No canal pra vocês Negação de proposições compostas Em 30 minutos Questões da IBGP Lembra Negação do E Você tem que trocar pelo O Isso aqui Tem uma proposição composta No restante É um conectivo lógico Como que eu faço Pra negar o conectivo lógico E Eu troco pelo O Se você lembrar disso Você já consegue matar a questão Então ó Negação desse I aqui Vira O De cara Qual que virou O Aqui Vai ser a letra D Então vamos lá Algum Troquei o todo pelo algum E vou negar tudo Carro tem 4 rodas Carro não tem 4 rodas Troquei o E pelo O É bonito Não é bonito Pronto Letra D Assim que você fica fera Em raciocínio lógico Pegando os bizus Né Fessou DNA Isso aqui é cobrado em prova E eu estou trazendo pra vocês Uma coisa muito importante Que você não pode vacilar Beleza Cai uma questão dessa aqui Lá gente Só o meu aluno Que vai acertar essa bagaça Tá Tem gente que não estuda isso Tem gente que não passa isso Pra vocês Da forma correta aí Beleza Então vamos lá Continuando Pipoca like nessa bagaça aí Mais uma vez Chama o professor DNA no Instagram DNA M Rocha Fessou Manda pra mim aí O resumo De Ribeirão das Neves Eu quero estudar Com um resumo De raciocínio lógico Eu preciso gabaritar Essas 5 questões Vem com a gente aqui Porque são mais de 5 mil inscritos E você não pode ficar de fora Dessas vagas Para esse concurso agora Em 2024 Tamo junto Vamos pro próximo Trazendo pra vocês aqui Número 8 Olha o que que falou No número 8 Uma afirmação E a letra L Pelo menos 1 Você vai eliminar B E C Bacana E vai trocar o O Pelo E Troquei o O Pelo E Na A Na D Eu não troquei Na E Eu troquei Então pode ser A A Ou pode ser A E A D Já pode eliminar também E vamos ver Qual que negou tudo Então pelo menos Um pote de sobremesa Virou Pelo menos um pote de sobremesa Não virou E Troquei o O Pelo E Não é isso Choveu em cima da mesa Não choveu em cima da mesa Gabarito letra A Ah pessoal Por que não é letra E Vamos lá Pelo menos um pote de sobremesa Não virou Até aqui está certo Troquei o O Pelo E Bacana Só que não negou O restante aqui Tinha que colocar Não Choveu em cima da sacola Tem que negar tudo E quando eu nego Uma proposição Que está com o O Eu troco pelo E E nego tudo Do mesmo jeito Então Essa questão aqui Maravilhosa Observe como eu estou Dando uma ênfase Na negação do todo Porque é o quantificador Mais cobrado Pela IBGP É o jeito que pode Pintar na sua prova De Ribeirão das Neves Então não vacila Não vacila Nesse tipo de questão Porque se vier Um negócio desse aqui Você tem Que marcar o X No lugar certo Lembrando com vocês Que a negação do todo É o EAP Mas não É o bisu da aprovação É o método DR Para vocês Quem é aluno Do nosso curso online Sabe que tem até funk Com essa bagaça aí Né pessoal Esse funk Eu vou levar Na revisão de véspera Em Ribeirão das Neves Para vocês Fixar isso aí E levar para a sua prova Fechou? Tamo junto? Vamos para a próxima Questão de número 9 Olha só Vamos lá Todo guarda municipal Participa de operações É uma negação Lógica da afirmação Ou seja Essa aqui é a negação De qual? Ou qual é a negação dessa? Não é isso? Vamos lá então Essa bagaça Ah pessoal Eu quero pegar Esse raciocinógico Com você Você pode Estar adquirindo Somente o curso de raciocinógico Mas eu não adianto É melhor você pegar O nosso pacote mensal De Ribeirão das Neves Você pode estar chamando Na descrição abaixo Para você estudar Todo o conteúdo Pagando por apenas O valor de um mês Para você estudar Nessa reta final Todas as leis municipais Gravadas Como o professor Fraga Conhecimentos gerais Parte de geografia Do município Raciocinógico Português A parte de direita A bagaça toda Você consegue Estar se dedicando Ah pessoal Não Eu estou apertado Estou na onça Eu quero estudar Com o resumão De raciocinógico Chama o professor Denner No Instagram Denner M Rocha Eu vou mandar Para você aí O nosso tudo resumido Para você Estar exercitando Essa reta final Fechou? Continuando Vamos lá Então a número 9 Aqui Gabarito letra D Troquei o todo Pelo existe um Ou algum Ou pelo menos um No caso dessa questão Troquei pelo existe um Não é isso? E Mais não Mais negando Vamos lá Tem mais uma Questão de número 10 Aqui para vocês Vamos fazer a negação Do algum Para a gente não ficar Perdidaço A negação da sentença Algum paciente internado Num ambulatório Não foi vacinado Vamos lá então Como que eu faço Para negar o algum Mesmo professor? É o neto não Certo? Ou eu simplesmente Troco o algum Pelo nenhum E não mexo em mais nada Na estrutura Vamos ver se fez isso? Letra A Nenhum e nenhum Bacana Nenhum paciente internado Num ambulatório Não foi vacinado Simplesmente trocou Esse algum Pelo nenhum Aqui E não mexeu em mais nada Então é letra A Por que que não pode ser Letra B? Nenhum paciente internado Ambulatório Foi vacinado Porque tinha que continuar Ou não Não pode mexer em mais nada Ah professor Mas por que que a letra C Está com tudo? Você falou que nega O algum com tudo Nega Só que quando você troca Pelo todo Você tem que negar O restante da frase Aí você é obrigatoriamente Tem que negar Então o correto Era tirar esse não Aqui Por isso que não pode ser A letra C E a letra D Está com o algum De novo Eu nunca nego o algum Com o algum Novamente Beleza? Lembra disso aí Negação do algum É o Neto não Eu simplesmente troco Pelo nenhum Igual fez na letra A Aqui Ou eu troco pelo todo Mas negando Então mais uma vez Recapitulando com vocês aqui Eu troquei o algum Pelo nenhum Somente na letra A Ah professor Mas na letra C Eu troquei pelo todo Mas quando eu troco pelo todo Eu tenho que negar o restante Quando eu nego Nesse caso aqui Eu tiraria esse não Então o que está errado Na letra C É porque não tirou Esse não ali Beleza? Então fique ligado Nessas informações Vamos lá? Tem mais uma questão aqui Tem a questão de número 11 Para a gente aprender Um pouquinho aí Só reforçar A negação do nenhum Qual que é o bizuco Que eu falei para vocês? Negação do nenhum É simplesmente O EAP Eu troco pelo existe um Algum Pelo menos um Fechou? Então vamos lá Vendo aqui com vocês Qual que é a resposta Dessa questão aqui Nenhum pintor É cego A negação dessa Afirmação é Negação do nenhum É simplesmente O EAP É o existe um O algum O todo não E o todo não Né? É existe um Algum Ou pelo menos um Olha a letra A Existe um pintor cego Pronto, é ela Por que que não é a letra B Professor? Alguns cegos Não são pintores Inverteu o negócio, né? Ela mexeu na estrutura Inverteu ali E ainda negou Não pode negar Só que o cara Só que quando o cara Não estuda A chance dele Dele errar Marcar a letra C Nessa questão aqui É muito grande Olha só Quando ele estuda O dedo até costa Para você marcar Nenhum pintor É cego O cara vai lá E marca Todos os pintores São cegos Olha a vontade Que a pessoa tem De marcar essa questão Aí, né? Então muito cuidado Não marque a letra C Porque a negação Do nenhum É o EAP Troco Existe um Algum Muito isso Dentro do nosso curso Videoaulas O PDF Com muitas questões O nosso quiz Ali dentro da estrutura Do curso Para você exercitar também Então se você Quer estudar com o nosso material Nessa reta final E você ainda tem a oportunidade De buscar muitas questões Com o preparatório Que mais aprova Nem guarda municipal Pelo Brasil Fechou? Então aqui eu acho Que final Ah não Tem mais um ainda Tem mais um aqui A número 12 Olha o que que falou Para nós Esse número 12 A negação da frase Todos os analistas São inteligentes Ou Essa é para pegar E pesar agora Ou Nenhum técnico É capacitado Essa é boa Por quê? Porque eu tenho o todo Que a negação dele É o EAP Mas não Então é P mais negando tudo Né? Esse O aqui Vira E Não é isso? Troco o O pelo E E nego tudo Do mesmo jeito Né? O O Troquei pelo E Como eu nego O nenhum Esse nenhum aqui Eu troco pelo EAP Pronto Fechou E quando eu troco Pelo EAP Né? Eu não mexo mais nada Depois aqui do nenhum Técnico É capacitado Continua do mesmo jeito Então vamos lá então Troquei o todo Pelo existe Na letra A Na letra B não Tá utilizando sim então Sai fora Pode ser letra C também Que tá utilizando Não existe Na letra D Já colocou Não existe Já elimina Então já eliminei duas Né? Já eliminei duas Olha que questão maravilhosa Hein? Eliminei duas E qual que trocou Esse O pelo E? Aqui trocou pelo E Bacana Aqui não trocou Então de caso Já pode marcar a letra A Fez isso Mas vamos conferir o restante Vamos Mas é a letra A Todos os analistas São inteligentes Existe analista Que não é inteligente Bacana E eu troquei o O nenhum pelo existe Pronto O nenhum pelo existe Que tá dentro do EAP Existe técnico Que é capacitado Fechou? Logo pessoal Lógico que isso aqui É um nível de questão Mais pesada Eu tô trazendo Uma questão mais pesada Pra vocês Trabalhando em cima Do que nós vimos Na nossa última dica De negação de proposições Em 30 minutos Isso aqui A questão pesadaça Que pode Vim na sua prova Desse jeito Eu acredito Que a IBGP Não vai cobrar Nesse nível Mas eu costumo falar Sempre nas minhas aulas Eu prefiro errar Sempre mais No meu curso de Raciocínio Lógico Eu tô te preparando Pra qualquer banco Pra qualquer nível Beleza? E aqui no nosso canal No YouTube Não pode ser diferente Show? Então é isso Agora realmente Eu acho que é É a última Já vou deixar pra vocês aqui O meu Instagram mais uma vez Dênem Rocha Chama lá a pessoa Ah eu quero aí O resumão De raciocínio lógico Pra Ribeirão das Neves Chama lá Que eu vou te mandar O link do nosso Super resumão Pra você estar Exercitando E revisando tudo Nessa reta final Além do nosso simulado Que está embaixo E espero você Na nossa super revisão De véspera Em Ribeirão das Neves Onde todos os professores Estarão ali levando As apostas finais Um dia antes da prova Pra você Buscar essa sonhada vaga Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Até a próxima Lembrando que você sempre Que vale o concurso É o vale a aprovação Valeu galera Fui É o vale a aprovação É o vale a aprovação